Olá, fico com os destaques desta quinta-feira. O Enem já acontece neste domingo em todo o país. São 10.500 os candidatos aqui de Juiz de Fora. Mas aconteceu uma queda de 30% no número de estudantes que vão prestar a prova aqui na cidade em relação à média de inscritos nos dois últimos anos. Sintro descarta nova paralisação e considera acordo com o consórcio ViaJF. Criança de apenas 9 anos, grava abuso sexual e suposto autor do crime é preso. A vítima gravou o estupro e mostrou o vídeo à família que denunciou o suspeito. Inspirado pelo sucesso do álbum de figurinhas da Copa do Mundo, professores de português da escola íntegra criaram um álbum próprio para incentivar a leitura de livros em um projeto de literatura. Legal, não? Na cultura, o JF Burgfest começa nesta sexta e continua lá no sábado e domingo. O evento gastronômico reúne 16 hamburguerias da cidade e conta com uma extensa programação musical lá no aeroporto da Serrinha. Para mais informações, você já sabe, acesse nosso site.